Bom, a gente continua aqui no Centro Técnico de Educação Rural, o Abaitará, para continuar mostrando para vocês aqui todo o trabalho que eles desenvolvem aqui. Eles trabalham com ordenha, com vacas leiteiras, com suinocultura e também com ovinocultura. Então a gente vai continuar conversando com o Muniz, que vai explicar um pouco mais sobre esse trabalho que eles desempenham aqui no Abaitará. O Centro Técnico Estadual de Educação Rural, Abaitará, uma escola que dá oportunidade para 300 alunos de 38 municípios aprenderem sobre o manejo com gado de leite, suinocultura e ovinocultura. A ovinocultura é bastante importante, a questão da receita da suinocultura na propriedade. Então nós temos aqui um pouco de animais, uns exemplares da raça santinês, parceria com a Ematé e a Ematé doou esses animais para a escola. Durante as aulas práticas, os alunos aprendem técnicas de manejo do gado bovino e pequenos animais. Tudo por uma questão didática, para que o aluno possa ter sucesso na sua vida profissional. Vem para cá, ter conhecimento e possa trabalhar. O intuito maior é que esses alunos sejam sucessor dos seus pais na sua propriedade. Era isso que... a filosofia. Mas assim, aqueles que não ficam porventura ou que não têm propriedade, que vão trabalhar em empresas, mas que já tenham conhecimento. A importância de todos esses arranjos aqui que nós temos é para conhecimento dos alunos que saiam daqui com conhecimentos, tanto da bovinocultura de leite, como a ovinocultura e suíno, avicultura. A escola possui uma área total de 287 hectares. A área explorada é ocupada com criações de gado de leite, ovinocultura, suinocultura e criações de aves caipira, cuja produção é usada para o abastecimento interno, mas podendo gerar um excedente comercializável. Os animais chegam em um determinado período que eles têm que ser consumidos, têm que ir para o abate. Você vai selecionando os animais mais velhos, vai descartando animais que têm problemas, algum problema de locomoção, encasco, a questão de saúde também, você tem que descartar. Vai ficando velho, tem que fazer descarte. O descarte vai para o abate, para a questão de abate, vai para a alimentação da escola. A finalidade é essa. Ou também poderia estar, como são animais de boa qualidade, de bom padrão genético, poderia estar sendo comercializado para quem queira iniciar uma criação de ovinos. O Instituto é uma autarquia estadual, que atua como mantenedora das escolas de ensino profissionalizante. Tudo para a questão prática, conhecer. Existe até um programa, Tocando no Boi, que é para... mostrando o boi mesmo. Então, aqui é para tocar, ver, conhecer. Quando os alunos estão aqui na escola, eles que fazem essa parte de ordenha, tem um grupo, a gente seleciona uma equipe que faz a ordem da manhã, outra na parte da tarde, então sai daqui com aprendizado. Já sai especializado na área. E cada aluno toma, tem os seus grupos, toma conta da alvinocultura, da suína e assim sucessivamente nas atividades.